Música A vaginosebacterina é uma infecção não vaginal provocada pela excesso de bactérias, SPS e ALMNT, a gardinerela vaginalis e a gardinerela mobiluncus, no canal vaginal, causando os entomas como coceira intensa, queimação ou desconforto ao urinar, CHEIROFE acento agudo TIDO e corrimento branco pastoso, que também pode apresentar coloração amarelada ou cisa. Música Esta infecção não é considerada uma edist, pois é provocada por uma alteração na flora vaginal normal da mulher, onde acontece o AMA diminuição na concentração dela, e que to vacilos é predominio de uma espécie de bactéria sobre outras. Música Embora possa causar mito desconforto, a vaginosebacterina é facilmente tratada como uso de antibióticos e, por isso, é muito importante ir ao ginecologista para identificar o problema e iniciar o tratamento adequado. Música Além de subígula, se o AMAMS, AVE, AG, INF, I, N, O, S, E, P, O, S, U, I, S, I, N, T, O, M, A, S, M, U, I, T, O, S, M, L, H, A, N, T, S, assento grave,andiasá também é importante avaliar se a infecção, A, S, T, A, acento agudo S, N, D, O, R, E, A, L, M, N, T, S, E, A, U, S, A, D, A por bactérias ou por fungos, já que o tratamento é diferente. No entanto, algumas mulheres podem ter com vaginose, mas não apresentar sintomas, S, N, D, O, A, I, N, F, S, C, 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 D, L, A, T, O, Descobertano, Macon, Sultano, Ginecologista, S, P, C, I, A, L, M, N, T, E, N, O, C, A, S, O, D, E, Candidíase. Os criterios para o diagnóstico da vaginose bacteriana, a inclusão de qualquer uma das seguintes condições, dois pontos corrinha, N, T, O, V, A, G, I, N, A, L, B, R, A, N, C, O, homogênea, em grande quantidade, ponto e vírgula secreção vaginal com P, maior que 4,5 ponto e vírgula cheiro de peixe, A, O, misturar a Z, Q, R, S, C, 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 D, L, A, T, O, V, A, G, I, N, A, L, C, O, M, S, O, L, U, C, 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 D, L, A, T, O, D, A, K, O, H, A, 10% ou demonstração microscópica dos micro-organismos causadores da infecção. Saiba como identificar a vaginose bacteriana, ponto C, O, M, O, E, A, C, O, F, E, I, T, O, O, T, R, A, T, A, M, N, T, O, tratamento para a vaginose bacteriana geralmente é feito como uso de antibióticos, vírgula, como metronidazol, vírgula, que podem ser aplicados diretamente no local, vírgula, na formar de pomadas ou óvulos, vírgula, ou comprimidos para a ingestão oral. O, S, O, D, O, A, N, T, I, B, I, O, acento agudo, T, I, C, O, D, E, V, E, S, E, R, F, E, I, T, O, D, U, R, A, N, T, é sete dias ou de acordo com uma indicação do ginecologista e não deve ser interrompido com uma melhorada dos sintomas. Durante o tratamento recomenda-se ainda usar preservativo em todas as relações e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Veja como é feito o tratamento da vaginose.com, O, E, T, A, R, P, A, R, P, R, E, V, N, I, R, O, S, U, R, G, I, M, N, T, O, D, U, M, A, V, A, G, I, N, O, S, E, B, A, C, T, E, R, I, A, N, A, E, e acento agudo, R, Q, O, M, N, D, A, D, O, N, F, Z, R, D, U, S, V, A, V, A, V, A, V, A, G, I, N, O, S, E, B, A, C, T, E, R, I, S, C, O, S, D, A, V, A, G, I, N, O, S, E, B, A, C, T, E, R, I, A, N, A na maioria dos casos, Vaginos e bacteriana não causa grandes complicações, porém, em pessoas como o sistema imune mais enfraquecido, pode 2.in, F, S, T, A, R, O, O, A, C, T, E, R, O, E, A, S, T, R, O, M, P, A, S, D, E, Falopio, gerando uma doença inflamatória pélvica, também conhecida como D, P, A, Aumentar a probabilidade de infecção por AIDS, em casos de exposição ao virus. V, A, O, M, N, T, A, R, A, S, C, H, A, N, C, S, D, E, A, M, U, L, H, E, R, S, E, R, I, N, F, S, T, A, D, A, P, O, R, O, U, T, R, A, S, D, O, E, ANC, cedilha, A, S sexualmente transmissíveis, vírgula, como Chlamydia ou Gonorrhea. Além disso, no caso das grávidas, este tipo de infecção pode ainda aumentar o risco de parto prematuro ou de oréia sem nascido nascer com peso abaixo da média Legenda por Sônia Ruberti